GED PLAY E aí pessoal, bem-vindos ao canal de Fala é o Diego Estamos de volta pra mais um vídeo Dessa vez vamos jogar Overcooked Vamos jogar esse joguinho Junto galera, eu já joguei Overcooked Mas não joguei no Nintendo Switch Eu joguei no computador Beleza? Eu joguei na Steam Vamos jogar a campanha Infelizmente eu vou jogar sozinho aqui Mas o jogo dá até pra 4 pessoas Dá pra você virar o Joy-Con Então você pode jogar com Só o Switch já consegue jogar duas pessoas Ao mesmo tempo Esse jogo pra jogar co-op É delícia, é gostoso Vou agradecer aqui também a Ashley Day Da Team17 Que esse jogo é publicado pela Team17 Ela disponibilizou a chave Desse jogo, então Ashley Day Team17, muito obrigado Pela contribuição com a chave Do jogo e vamos jogar galera Pra quem não sabe Overcooked Ele é um jogo Em que você tem que fazer comidas E você tem todos os materiais Preparar as comidas E tem que entregar Da forma certa No tempo certo Beleza? Tem uma historinha aí Que tem o rei e cebola Cachorrinho Bom, então é isso O fim dos tempos A besta está se aproximando E a gente precisa agir Nós precisamos trabalhar juntos Para alimentar A besta Você consegue sentir isso? Está sentindo isso? Está sentindo? Olha a besta aí A besta é uma almôndega Um espaguete Almônica e um espaguete Nós precisamos agir rapidamente Então, rapidamente Pega o ingrediente com A Beleza Agora leva ali pra faca Tranquilo Agora corta com X Oi? Ah tá Eu posso deixar ele cortando E mudar de chefe Pra poder O B corre, tá? Pegar o tomate E vir com o tomate aqui Cortar o tomate também Aí eu mudo de chefe O alface está cortado Bota no prato E agora Mudo de chefe Pega o tomate Está cortado Bota no prato Pega o prato E entrega Entrega pra onde? Aqui, pra ele Show Agora eu quero só um prato de alface Então vamos lá E vamos cortar o alface Não, você fica aí cortando Enquanto isso Eu vou com o outro Pegar aqui o tomate Porque já tem um prato com tomate E deixar cortando aqui Aí eu troco Pego aqui Coloco no prato E já sirvo pra ele Vamos aí garoto E nisso eu já vou aqui Pego os alfatos Coloco Boto pra cortar Pego esse tomate Já boto aqui no prato E já vou pegar o outro alface Porque já tem mais prato ali na espera Tá vendo? Já vou botar pra cortar esse alface Enquanto isso eu pego isso aqui E boto aqui no prato E entrego pra ele comer Sacou? E nisso vai Eu vou pegar aqui um tomate Vou deixar ele cortando Enquanto eu pego esse alface E já monto um prato pra ele aqui Já dou pra ele E já vou pegar o outro alface Porque isso aqui como é tutorial É só alface e tomate Tá? Mas Tem vários outros Já vou pegar um outro tomate aqui Porque esse cara é respirável de tomate Não, fica lá cortando Isso Agora pega esse alface E tem tempo, galera Vocês podem ver que tem tempo ali embaixo Eu tenho que alcançar Não sei quanto Vamos lá Tomate Tomate tá pronto Ah, eu vou lá Boto aqui Pego mais um tomate Boto pra cortar Quando eu só pego o alface É que essa face tá repetitiva Porque, né Ai não Beleza Ih, rapaz A bicha não tá satisfeita Vamos Entra no portal Bom, a gente não conseguiu Deixar a bicha satisfeita Mas cara Isso aqui foi só um Um tutorial, né Então tem vários Tem vários ingredientes diferentes E como vocês podem perceber Eu mexi com dois cozinheiros Se eu estivesse jogando em co-op Ia ser muito mais legal Porque um ficava responsável Por uma coisa E o outro ficava responsável Por outra Tá, é só sair aqui E apertar o ar Beleza Vamos pro mapa do jogo E a gente vai de ônibus Né Aqui já fiz três estrelinhas No tutorial, não é isso? É Aqui é a casa do Mr. Zerbola E aqui tá a primeira fase Um de um Vamos lá Ah, eu posso escolher Qual a cozinheira eu quero Escolher esse aqui Do óculos azul E eu vou jogar sozinho Uma estrela eu preciso fazer Entregar dez comidas É isso? Não Tem que fazer dez pontos Quarenta pontos Sessenta pontos Vamos lá Vamos jogar sozinho Ah lá Como é que faz sopa Sopa Você tem que cortar Três cebolas E colocar na panela Pronto Vambora Então eu tenho que pegar aqui Cebola E cadê o negócio de cortar? Aqui bota a cebola e corta Aí muda pro outro Pega a cebola Bota o negócio de cortar aqui E corta Enquanto isso Esse aqui já tem uma cebola cortada Eu boto na panela Pega a cebola Já boto pra cortar E pega a cebola aqui Boto na panela Já pego outra cebola E vamos ficar nessa Pra fazer a sopa Peguei a cebola Beleza Agora tem que esperar a sopa ficar pronta Opa, ficou pronto Boto no prato Boto de volta na panela Pega a sopa de cebola E entrego Show Mais uma sopa de cebola Vamos pegar mais uma cebola aqui Botar pra cortar Ih, tem que limpar os pratos também Tá, vamos pegar aqui Botar aqui na panela Pegar o prato Deixar esse cara limpando o prato Pega a cebola Bota na panela Ah, errei Se aquele tempo verde acabar, galera Ficar até o final Antes de eu trazer outra cebola A parada queima Então eu tenho que tirar do fogo Botar o prato aqui Vou dar pra esse cara aqui Botar a cebola Botar pra cozinhar O agulho é assim Tem que ser rápido E essa fase eu acho que é só É só de cebola, né Pelo visto É só de sopa de cebola Porque a parada Ela ficou mais complicada Porque É... Deixa eu pegar aqui a cebola E botar lá Panela Eu já pego uma cebola aqui Eu posso fazer assim, ó Posso pegar as cebolas E colocar aqui, ó Pra não me ocupar muito tempo Ó, eu venho aqui com o outro Pego e boto pra cortar Sacou? Posso fazer isso É uma estratégia Ó, tá queimando Tá queimando Cheirei pra não queimar Pega a cebola Boto na panela Beleza Já sentiram que eu tô bem enrolado, né Olha quanta sopa tem pra entregar E eu tô todo enrolado aqui Ai Mentira Bota a cebola Bota de volta Vem Pega o prato Bota pra lavar Pega a cebola cortada Deixa aqui do lado Prato tá pronto Pô, tirei o cara Que tava lavando o prato Tá bom Bota aqui já Bota uma cebola pra cozinhar Pega o prato Entrega Bota pra cortar Tá acabando o tempo Cebola 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 Bota na panela Bota mais uma É muito difícil Vai queimar Vai queimar Ai Não, consegui botar tempo Pega o prato Acabou o tempo Fiz 70 3 estrelas Já lá Era pra 60 Era 2 estrelas Olha Ih, ele tem um novo chefe Vamos ver se a próxima fase Tem alguma coisa além De um De um item só, né De uma comida só Beleza, vamos aqui Tem que fazer 80 pra 3 estrelas agora Vamos ver o que nos espera Agora tem tomate também Tá pra cortar aqui 3 tomates Botar tomate aqui assim Já vou levar um Agora tem gente atravessando a rua pra não atrapalhar Ih Agora é cheio das tretas Vou botar aqui Eu já pego esse tomate e boto aqui pra cortar Boto aqui na panela Já pego lá Mas agora tem cebola Depois do tomate tem cebola Então já vou deixar aqui a cebola cortando Vou pegar esse tomate Botar aqui na Deixar esse aqui cortando Mas pega a cebola Cebola que é mais importante que esse tomate Boto aqui pra cortar Boto aqui pra cozinhar Não Bota no prato Isso Bota a cebola pra cozinhar Pega uma cebola Bota pra cortar Pega o prato Onde é que eu entrego? Onde é que é a entrega? Caraca, a entrega é lá do outro lado da rua Tirei aqui da panela Porque ia queimar Meu Deus Tô todo enrolado Corta o tomate Você que fez a entrega Bota um tomate aqui Na verdade agora só preciso de cebola Corta a cebola Pega a sopa de cebola Ai meu Deus Entrega lá do outro lado Agora é a sopa de cebola, né? Sopa de cebola Bota pra cortar Pega o prato sujo Limpa o prato sujo Menina de cortar a cebola Vai que dá tempo Vai que dá tempo Vai que dá tempo Deu tempo Pega outra cebola Eu tô todo enrolado Não era pra ser assim Tira da panela Pega o prato limpo Bota na panela Não, tira, tira Pega a cebola Ai meu Deus Mais cebola Precisa de mais sopa Você Bota no prato Vamos entregar Entrega Pega o prato Bota aqui Pega a cebola Mais uma sopa de cebola E você Bota na outra panela Tomate Pega esse tomate aqui Corta esse tomate Você pega essa cebola Bota pra cozinhar Pega o prato Lava esse prato O do tomate Bota aqui Deixa eu tirar a cebola Que vai queimar Ai meu Deus Bota o tomate aqui Bota uma cebola Leva a cebola Corta a cebola Pega o prato Tira daqui Sai mulher Pega o tomate Corta o tomate Pega a cebola Bota na panela Bota no fogo Pega esse tomate aqui Bota na panela Bota no fogo Sopa de cebola Não Vamos entregar a sopa Não tem um prato limpo Ai meu Deus Não tem prato limpo Pega o prato Pega a sopa de cebola De tomate Deixa a panela no chão mesmo Vamos entregar Entregamos Tá acabando o tempo Já era Dá pra fazer mais nada Dá pra fazer mais nada Vou só organizar aqui Já era Já ganhou mesmo Já fizemos 112 Time's up É muito tenso Maluco Beleza Ganhamos de lavada Ah não era 100 Ah não Não era 100 não Acho que era 70 né Então é isso aí galera Vou ficar por aqui Com Overcooked Espero que vocês tenham gostado Eu vou tentar fazer um gameplay De co-op Não sei se eu vou conseguir 4 pessoas Mas talvez 2 eu consiga E é isso aí Overcooked As paradas vão ficando mais tensas Porque Agora vocês viram que foi só sopa de tomate E sopa de cebola Mas tem momento Que mistura o ingrediente Por exemplo Fazer um hambúrguer Tem que fritar a carne Tem que botar a alface Cortar a cebola Botar o pão E a parada vai ficando bem tensa Bem complicada Beleza? Se gostou daquele like Mandei Se não esqueça Inscreva-se no canal Rede social na descrição Ficando por aqui Até o próximo vídeo de notícia Live no gameplay Valeu